Música Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem com maravilha? Beleza? A partir de agora, o Jornal André Munho, e o Jornal André Munho, cheio de notícias da campanha, na decisão de segunda-feira, no ar de novembro de 2020. Vamos ao Jornal André Munho. Bolsonaro ignora vitórias de Biden nos Estados Unidos, Brasil fica isolado, e a forma será aliviada para policiais civis. Benefícios deverão ser mativos. Esta notícia está na coluna 100, da Paloma Samedra. Morre menina de 12 anos, atropelada por trem em Nova Iguaçu. O Jornal André Munho... O Jornal André Munho... Unido da feijoada em Portela, reabre as quadras com as tradicionais feijoadas. Pamba e Mia impacta com graça das mesas das escolas em dois gols de um ponto. Na coluna, o de Boa Esporte com Coria, volta por passivo e é derrotado pelo Bahia em Salvador. Páscoa da Móli, Paulo Palmeiras, venhado. Ídolo Fluminense e ex-goleiro Paulo Vitor é internado com perfil de treinador. Capitão da Rússia é cortado após ter vídeo íntimo vazado na internet. Atlético Mineiro massaca o Flamengo e goleia o time Carioca. Piloto morre após sofrer grave acidente em Interlagos neste domingo. Na coluna casa, cantora Vanucci morre aos 53 anos. Rafael Vanucci, uma delas na Playa Santos, na Aquanástica, o de Boa Esporte. Família de Vanucci, Vinió e local de Veloz. Marcelo Bimbi sobe, sobe e vence de infarto ao acompanhar a eleição do Vasco. Marcelo Bimbi, quem não sabe, é o maior da igualdade. Mano Gavassi disse assim, As vezes se não beijando luz apagada. O comunhão da base que é, meu radianista agistar sittudo. E o programa de São Paulo, se éío leaf, e o programa do Bala Barco . Minha lá sanzo desmaia e é internadas as crestas. Minha lá sanzo das пальze, Como sabe, é a esposa do Ceará, Quem tem uma filha? Quem tem uma filha? Mil reais por ano, mas não é chiqueira. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu estado. E o Jornal André Mãe começa. Agora. As eleições estão chegando. Antes de definir seu voto, busque informações sobre os candidatos a prefeito e vereador pelo celular ou computador. Entre no site www.justiceeleitoral.jus.br e clique em Conheça seu candidato. Escolha o estado, a cidade e o cargo e você vai ver os dados pessoais, as propostas e outras informações importantes sobre quem está pedindo o seu voto. E se seu candidato for eleito, você tem todo o direito de cobrar depois. Não fique fora desse momento tão importante. É fundamental saber o currículo, a biografia e as propostas de cada candidato. Você pode, por exemplo, se informar sobre quem quer construir uma creche ou reformar a quadra do seu bairro. Nessa época de pandemia, isso é ainda mais importante. Porque aí sim, precisamos saber quem tem as melhores propostas e quem está realmente preocupado com a população. Só quem faz parte da família simplifica a sua vida, seja ampliando o e-commerce, seja inovando para você fazer suas compras de um jeito ainda mais fácil pelo WhatsApp. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite para o dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. E você aí? É você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara, dê seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Bolsonaro ignora a vitória de Biden nos Estados Unidos e Brasil fica isolado. Nem o Palácio do Planalto, nem o Ministério das Relações Exteriores se pronunciaram sobre a vitória de Joe Biden. O presidente Jair Bolsonaro optou neste sábado pelo silêncio após a vitória do democrata Joe Biden na disputa pela Casa Branca contra Donald Trump. Horas depois do resultado projetado pela mídia americana em razão do triunfo de Biden no estado da Pensilvânia. Nem o Palácio do Planalto, nem o Ministério das Relações Exteriores haviam se pronunciado. A postura do governo brasileiro deixou o país isolado no plano internacional. Diversos outros chefes de estado e de governo reconheceram a vitória do ex-vice de Barack Obama. De acordo com o fonte do Planalto, Bolsonaro reagiu com tranquilidade ao resultado e reforçou que vai esperar um quadro concreto para se pronunciar. Ainda segundo integrantes do governo, o presidente considerava qualquer pronunciamento uma afobação e iria aguardar o término dos processos judiciais movidos por Trump, que não reconhece a derrota e contesta o resultado alegando sem provas fraudes no processo eleitoral. O comportamento de Bolsonaro segue recomendações de sua assessoria para o cenário de vitória com margem apertada de voz e a contestação judicial por parte do aliado, o republicano Donald Trump. Esse era o conselho dado ao presidente nesta hipótese. Havia uma preocupação de evitar o que poderia ser considerado uma precipitação na comunicação virtual. Conforme purou o Estadão, caso Bolsonaro decidisse romper o silêncio, a presidência estaria pronta para fazer o contato convencedor. Porém, não está descartado que Bolsonaro se manifeste apenas via Twitter. O presidente do executivo também pode determinar que o contato seja feito pelo embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Nestor Foster. Imprensa Integrantes do Planalto argumentam que nenhum Estado encerrou oficialmente a apuração e, portanto, a vitória do democrata está tendo declarada pela imprensa. O silêncio de Bolsonaro, no entanto, não estava atrelado a uma expectativa de revir a volta nas urnas, mas a uma prudência de que a imprensa, algo frequente de Trump e de Bolsonaro, tenha errado. A militância bolsonarista seguia reproduzindo que há fraude no processo eleitoral, o que não tem respaldo das autoridades americanas. O silêncio de Bolsonaro contrasta com o estilo do presidente, que costuma usar as redes sociais para rebater ou felicitar adversários. Foi o que ocorreu, por exemplo, em 30 de setembro, quando Biden fez críticas à preservação da Amazônia e ameaçou com sanções econômicas o governo brasileiro. Bolsonaro não demorou a responder ao democrata nazis. Embora não tenha reconhecido a vitória de Biden, o presidente brasileiro se manteve ativo nas redes sociais. Nos perfis sociais, comentou o envio de militares em socorro ao pagão no Amapá, fez ainda uma live surpresa nas redes. Durante a premissão, que durou 30 minutos, além de ignorar a eleição americana, disse que não decidiu se vai tentar a reeleição em 2022. Pediu apoio a dois para que não desperdissem voto nas eleições para prefeito e veedor no país, marcados para 15 de novembro. E lamentou que a América do Sul esteja sendo pintada de vermelho. Hoje, Luiz Sárce, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, toma posse como presidente da Bolívia. É um apelo que eu faço. Votem. O pior voto é aquele que é neutro, que é nulo, que é branco. O voto é muito importante. E vocês estão vendo as questões no mundo. Como está a política no mundo, disse Bolsonaro, que também pediu votos a candidatos alinhados. O Estadão entrou em contato com o Ministério das Reações de Teioes e o Palácio do Planalto sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos, mas o governo não se pronunciou. O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do DEM do Rio, foi uma das primeiras autoridades do Brasil a reconhecer o triunfo do democrata. A vitória de Joe Biden restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal, que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias, publicou Maia minutos após o anúncio pela imprensa dos Estados Unidos. Reforma será aliviada para policiais civis. Benefícios deverão ser mantidos no Palácio, ou melhor, no Parlamento, a intenção de blindar os agentes das mudanças que atingirão o funcionalismo civil de todo o país. Um dos argumentos é de que a carreira exerce atividade de risco. Na coluna dos servidores Paloma Saavedra, os policiais federais e os policiais civis dos Estados, como os 8.300 do Rio de Janeiro, serão preservados das mudanças nas regras do Serviço Público Brasileiro. Na prática, significa que as medidas previstas na proposta de emenda constitucional, PEC 32, a reforma administrativa, como o fim da estabilidade e a extinção dos benefícios, não alcançarão a carreira policial. Ainda que a PEC 32 só seja votada no Convergamento Nacional de 2021, já há um entendimento entre parlamentares e governistas de que esses servidores da área de segurança pública devem ser blindados. E há dois motivos que podem garantir isso. O primeiro já é de conhecimento do próprio funcionalismo. Os policiais federais deverão entrar no rol das carreiras de Estado, aquelas que não têm parâmetros na iniciativa privada, que só podem ser exercidas pela administração pública. Esse grupo, que deve incluir também as áreas da diplomacia, fiscalização e controle, entre outras, é o único que terá a estabilidade mantida. Além da proteção intrínseca ao grupo das carreiras de Estado, o Parlamento tende a resguardar os policiais federais e os estaduais com emendas durante a tramitação à proposta, assim como ocorreu em outras votações no Congresso. O argumento é de que as atividades exercidas pelos policiais têm suas especificidades e diferenças em relação aos demais servidores civis. Um dos fatores que os distinguem são os riscos aos quais os agentes estão submetidos em suas funções. A lei tratará das carreiras de Estado. Na apresentação da PEC da Reforma Administrativa, que foi entregue em 3 de setembro ao Congresso pelo Governo Federal, já ficou claro que a definição sobre as carreiras de Estado virá por lei específica. E antes mesmo de a proposta de reestruturação do serviço público chegar ao Legislativo, integrantes da equipe econômica iniciaram a discussão sobre essa medida com representantes do setor. O tema foi falado em reunião que o Fórum Nacional Permanente das Carrieras Típicas de Estado, Fórum ACAT, teve em 7 de julho com a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, SGP, do Ministério da Economia. Porém, ainda que as categorias tenham o direito à estabilidade mantido, haverá uma diferenciação entre cada uma para novos servidores. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o período de vínculos de experiência, o chamado estágio probatório hoje, não será igual e deverá ser estabelecido de acordo com cada carreira. 5 novos tipos de vínculos. A PEC 32 prevê o fim da estabilidade e de benefícios, como licença-prêmio, triene e promoções automáticas para novos servidores. No caso dos benefícios, há brechas para serem extintas, já para os atuais funcionários. Ou melhor, há brechas para os benefícios serem extintas, já para os atuais funcionários. O texto também cria cinco tipos de vínculos no serviço público, divididos em dois grupos. Um com caráter de continuidade, engloba três vínculos, com ingresso por concurso. O permanente, único com estabilidade, carreira ajustado. O por prazo indeterminado e um vínculo de experiência, período de dois anos e a etapa final do concurso. O outro grupo é de caráter temporário, com dois tipos de vínculos. Cargo por prazo determinado e cargo de liderança. Morre menina de doze anos atropelada por trem em Nova Iguaçu. Ela estava internada no Hospital da Poça, na Baixada Fluminense, desde a última quarta-feira de a quatro, em estado caravíssimo. A menina de doze anos atropelada por um trem próximo à estação em Nova Iguaçu, não resistiu ao ser imenso. A informação é da Rádio Band News FM. Ela foi atropelada por um trem em Rua de Lândia, Nova Iguaçu, na manhã de quarta-feira, dia quatro. Ela estava internada no Hospital da Poça, na Baixada Fluminense, desde quarta-feira, em estado gravíssimo. A unidade de saúde explica que ela passou por uma cirurgia de emergência, mas que o protocolo de morte encefálica foi iniciado na noite da última quinta, dia cinco. O procedimento foi encerrado na sexta-feira, dia seis, quando foi atestado o óbito. Os órgãos como rins, fígado e tecidos foram captados para a doação. A equipe do Serviço Social e Psicologia da Unidade está dando suporte à família. Na ocasião, a Supervia lamentou o ocorrido em nota e ressaltou que é extremamente importante que a população respeite as normas de segurança e não caminhe na linha férrea, destinada exclusivamente à circulação dos trenques. O respeito a essa regra é a melhor forma de evitar acidentes que colocam em risco a vida de pedestres e podem causar prejuízos à circulação. De acordo com a polícia militar, a menina foi atingida enquanto utilizada numa passagem clandestina situada entre as estações de Austin e Comendador Soares. Após o acidente, foi feita uma manifestação bloqueando a via com troncos, entulho e fogo. Exclusivo de O Dia Desaparecimentos em pauta Comerciária desaparece após sair de clínica psiquiátrica na zona sul do Rio. Úrsula Leal, de 44 anos, está sumida há três dias. Família faz mobilização na web. Há três dias, familiares e amigos buscam para dedo a comerciária Úrsula Maria Martins Leal, de 44 anos, que desapareceu após sair de uma clínica psiquiátrica em Santa Tereza, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a família, Úrsula teria se sentido mal em casa na última sexta-feira e foi sozinha em uma unidade de saúde, onde foi liberada por volta das nove horas da noite, mas não retornou. Morador de Cordo viu na zona norte a comerciária vestia calça leg em rosa, blusa branca e um boné bege. O aparelho celular de Úrsula permanece desligado. De acordo com a família, Úrsula sofre transtornos psiquiátricos e após um surto, ficou internada por 30 dias na clínica em Santa Tereza. Ela ficou na unidade entre o dia 5 de outubro ao dia 3 de novembro. Recebeu a alta médica, voltou bem para casa, parecia estabilizada, mas acreditamos que a notícia da morte de uma amiga e o indeferimento do processo de benefício da aposentadoria possam ter mexido com a emoção na tela. Ela passou mal e retornou à clínica sozinha, mas foi liberada no mesmo dia. Estamos apreensivos, pois o telefone está desligado e perdemos o contato com a Úrsula, relatou a prima, a contadora Daniela Sarte Leal, de 40 anos. Separado do primeiro casamento e mãe de um filho de 16 anos, Úrsula trabalha como atendente no quiosque de um shopping center na zona norte do Rio. De acordo com familiares, nos últimos meses, a rotina de trabalho do comerciário teria sido interferida devido aos constantes problemas de saúde. Uma informação repassada à família sobre a possibilidade de Úrsula ter ido para a central do Brasil ainda não foi confirmada. A polícia investiga as circunstâncias do atendimento na clínica e a possibilidade de solicitar à justiça as imagens de câmeras na região. O caso foi registrado na 22ª Delegacia Policial em Brajipina e deverá ser encaminhada à Delegacia de Descobertas de Paradeus, de DPA. Pediatria do Complexo Hospitalar da UFRJ pode ficar sem remédios. Segundo o IPPMG, outros funcionários da área de saúde também deixaram de atuar no Instituto em dezembro. O Instituto de Puericultura e Pediatria, Marca Tagão Gesteira e PPMG da UFRJ, afirmou através de nota que, a partir do próximo dia 12, o Hospital Especializado em Pediatria deixará de contar com alguns de seus médicos, por conta do fim do contrato de profissionais terceiros aço. A partir do dia 2 de dezembro, a situação pode piorar. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, técnicos de laboratório, de farmácia e de radiologia também ficarão sem contrato. De acordo com a nota, estes profissionais foram contratados com orçamento emergencial destinado ao enfrentamento do Chorana Barros e, com o fim de seus vínculos, o Instituto não terá que marcar com os custos e terá de interromper alguns funcionamentos, como a emergência pediátrica, que vinha funcionando 24 horas. Os profissionais com mais de 600 anos e pertencentes ao grupo de risco seguem sem trabalhar por conta da pandemia. O vice-diretor do Instituto, Mário Marques, disse ao Jornal Extra que as dispensas já estão ocorrendo e espera que o problema seja revisto. E estamos na expectativa de que estas coisas vão ser revistas, pois vai impor aos hospitais universitários um prejuízo no atendimento. É um contrato que tinha uma definição prévia. Foi feito para o enfrentamento à Covil de condatas definidas. Nós estamos chegando ao fim desta situação, mas o nosso anseio é que isto seja revisto o mais rapidamente possível para que a gente possa seguir o atendimento. Até porque a gente teme que haja uma segunda onda da Covil de com uma piora desse quadro. E recompor isto tudo vai ser tão trabalhoso quanto foi no início da epidemia, disse o membro da diretoria do Instituto. O Ministério da Educação, MEC, e o Ministério da Saúde ainda não se pronunciaram sobre o caso. Ainda na nota, o Instituto afirmou que já está se movimentando para não ter mais prejuízos. Estamos iniciando um processo de discussão e avaliação de tarefas, aglutinando o que foi possível e revendo dinâmicas de trabalho, de forma a termos o menor impacto nas rotinas dos multisserviços do IPPMG. Solicitamos a compreensão de todos e a colaboração para que o trabalho, apesar de todos os problemas, nos motive a manter a qualidade oferecida. Governo do Rio, diz que não vai pedir ajuda de forças federais para a eleição. Apesar dos casos de violência, segurança será apenas das polícias civis e militar. Apesar dos casos de assassinatos ou ataques a candidatos a vereador no Estado e do crescente aumento de denúncias de corrais eleitorais criadas por traficantes e milicianos, o governo do Rio não pretende pedir o auxílio das forças especiais federais para as eleições de 2020. A decisão foi confirmada em nota. O governo do Estado do Rio de Janeiro se manifestou ao TRE, informando que a segurança e a organização das eleições municipais serão garantidas com a atuação das polícias civis e militar de forma competente e suficiente, não sendo necessário o auxílio das forças especiais federais, diz a nota. O texto ainda reforça a parceria da Secretaria de Estado de Polícia Civil com o Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Rio, na investigação de 13 candidatos a vereador e 1 a prefeito, que teriam ligação com as milícias e exclusividade em atuação em áreas dominadas por organizações criminosas, 6 já prestaram depoimento. No período de pouco mais de um mês, há vários casos de violência envolvendo candidatos. Em 1 de outubro, Mauro Miranda da Rocha do PDC foi morto a tios no bairro Rancho Fundo. No dia 10 do mesmo mês, Domingos Barbosa Cabral do DEM também foi morto no bairro do Cabo Sul. Ambos se candidataram em Nova Iguaçu e há suspeitas de influência da milícia e de crime político. Em 31 de outubro, a cabo eleitoral da família Cozulino e Magé, Renata Castro, foi assassinada à porta de casa. Ela vinha denunciando o vereador da região e a ex-secretária de saúde do município. Já na capital, a Delegacia de Homicídios, DH, apoiou o ataque ao vereador Zico Bacana, do Podemos, que levou um tio de raspão na cabeça no dia 2 de novembro, no bairro Ricardo Albuquerque. A principal suspeita é uma disputa entre traficantes e milicianos pelo controle do bairro de Anchieta, na zona norte do Rio. No dia 4 de novembro, o candidato a vereador em Parativa, Almir Tenório, do PT, foi morto a tios no bairro Mangueira. Um suspeito foi preso pelo crime. No dia anterior, foi a candidata a vereador do Rio, Simone Sartori, do Patriota, que denunciou ter o carro atingido por um tio, enquanto passava por Bento Ribeiro, na zona norte. Segundo a polícia militar, a empresária relatou ter sido perseguido por um carro suspeito, que realizou uma tentativa de abordagem. Neste sábado, o candidato a vereador em Duque de Caxias, a ex-sabóia dos republicanos, sofreu um ataque de criminosos na noite de sábado, na altura da Reduc, na rodovia Washington UIS. Ele diz que tentaram calá-lo, mas a PM informou que a ocorrência foi uma tentativa de assalto. Unidos da Tijuca e Portela reabrem as quadras com as tradicionais feijoadas. Protocolos de segurança ganharam espaço na retomada de evento das agremiações. As quadras Unidos da Tijuca e da Portela voltaram a receber o público neste fim de semana, após oito meses sem atividades por causa da panda Emia do novo Choronavaz. Máscaras de segurança, a distância social e outros protocolos de segurança ganharam espaço ao lado das tradicionais feijoadas das agremiações. O organizador da feijoada da Unidos da Tijuca, que aconteceu neste domingo dia 8, o mestre Casagrande, comemorou o retorno à quadra da Escola de Samba do Coração. Isso está sendo muito legal para a gente, junto com a Portela, fazer a reabertura desse novo normal. O mais importante é que as pessoas estão tendo a consciência de fazer o distanciamento social e de usar máscaras de proteção. Eu tive muito cuidado de fazer o evento pequeno, de no máximo 400 pessoas, sendo que na nossa quadra cabem 4 mil. E o mais legal é que estamos movimentando os profissionais de eventos, músicos, seguranças, pessoal do bar. Para a gente isso está sendo muito gratificante. É uma higiene mental, depois de tanto tempo longe, afirmou. O alemão David Clark aproveitou o domingo para conhecer a quadra da Unidos da Tijuca, com a namorada Silvia Gonçalves, frequentador assíduo da Marquês Sapucaí desde 2015, e ele confessou que sentiu saudade de frequentar eventos culturais. É a minha primeira feijoada em uma escola de samba. Estou gostando. É um jeito de aproveitar o show, com comida boa e com segurança. O espaço é grande, estamos ao ar livre e os funcionários estão usando as máscaras, contou. O mordão Mandar Freitas, de 54 anos, não perdeu a chance de volta à quadra da Unidos da Tijuca. Moriador de Madureira, zona norte do Rio, ele desfila pela iremiação há mais de 15 anos. A festa está muito boa. Todo mundo aqui está se protegendo, usando máscara, lavando as mãos sempre. E a feijoada está 10. Estava com saudade desse calor humano. Dá atenção, disse André. Ele admitiu que só voltaria a desfilar na Marquês Sapucaí após a criação de uma vacina contra a Covid-19. Para mim, o carnaval só deveria retornar em 2022. Acredito que o ano que vem precisa ser de reflexão por causa das vilas perdidas esse ano para o No Show of the Lives, opinou. Mestre Casagrande também acredita que o cortejo na avenida pode esperar a imunização da população. Acredito que pode ter carnaval, mas não em fevereiro e março. Se puder ser, em junho ou julho, como está sendo cogitado. Mas só se chegar a vacina. Precisamos ter segurança para fazer o desfile. Se não tiver a possibilidade de voltarmos a Sapucaí, podemos esperar. O mais importante é, se tiver, vamos fazer com segurança. Feijoada da Família Portelense A tradicional feijoada da Portela aconteceu na noite de sábado, na quadra da Escola de Samba, em Madureira. A emoção pelo retorno das atividades marcaram o evento, que recebeu cerca de 1.200 pessoas e contou com a benção especial de um padre. Para a segurança de tosse, aço e branca de Madureira, reduziu a capacidade do público em 50%. Mediu a temperatura de todos os frequentadores. Obrigou a utilização de máscara e ainda espalhou dispensas de álcool em gel pela quadra. O presidente da Portela, Luiz Carlos Magalhães, contou que foi um momento esperado pela agremiação. Sabemos que muitas pessoas ainda têm receio de sair de casa. Por isso, nos esforçamos em garantir a segurança de todos os que vieram. Foi um importante primeiro passo. Nossa equipe conseguiu cumprir sem nenhum incidente todos os protocolos que foram alinhados em reunião com os órgãos competentes. A segunda. Próximas feijoadas. Salgueiro. A Acadêmicos do Salgueiro voltará com os eventos no dia 20 de novembro, data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra. De acordo com a postagem nas redes sociais, a feijoada do Salgueiro, edição Consciência Negra, acontecerá a partir de uma hora da tarde do dia 20, segundo os protocolos determinados pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Saúde. A quadra do Salgueiro fica na rua Silva Teles, 104, no Andararia. Paraíso Tuiti. A paraíso Tuiti é outra agremiação que retornará às atividades no Dia da Consciência Negra. A feijoada quilombola da favela será realizada no dia 20 de novembro e as mesas e camarotes já estão esgotadas. União da Ilha. O primeiro evento na quadra da União da Ilha aconteceu na última terça-feira, dia 3 de novembro, e não foi dia do público em geral. A escola fez uma reunião com diretoria, harmonia e presenciá-las, ou presenciá-la. O carnavalesco Caio Rodrigues deu a palestra motivacional Eu Acreditei e Você. A reunião serviu como um treino para os próximos eventos que a escola pretende promover. Grande Rio. Os ensaios de quadro da Acadêmicos de Grande Rio e Duque de Caxias voltarão a acontecer a partir de terça-feira, dia 10 de novembro. Em postagem nas redes sociais, a organização destaca que a presença não será obrigatória, ou seja, integrantes do grupo de risco ou pessoas que ainda não se sintam à vontade para comparecer, não precisam fazê-lo. A escola de Sama também ressaltou que o uso de máscara é indispensável. A quadra não estará aberta para o público em geral. Pandemia impacta contratos das mensalidades das escolas em 2021. Diante das incertezas que permanecem por causa da pandaemia, instituições prevêem um ano de cuidados e impulsivo em ensino presencial e ainda com oferta de ensino remoto. As escolas privadas de todo o país começam a se preparar para o ano letivo de 2021. Diante das incertezas que permanecem por causa da pandaemia do North Shore on the Viles, Covid-19, as instituições prevêem um ano de cuidados e impulsivo em ensino presencial e ainda com oferta de ensino remoto de forma parcial e integral, mesmo que para a parte dos estudantes. Todos esses fatores têm impacto nos novos contratos e nos reajustes das mensalidades. É um processo muito complexo, diz o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, Adhemar Batista Pereira. Se tiver uma segunda onda da doença, se não tiver vacina, a gente vai ter que fazer o que é possível. Não é possível fazer o que a gente fez em 2019, assinar um contrato com a aula presencial e pronto. A gente tinha uma espécie de planejamento. Hoje, ninguém tem nenhum planejamento. E quem disser que tem, está mentindo. Nem os governos têm. Vivemos um momento de insabilidade. Neste ano, as escolas tiveram de interromper as atividades presenciais para tentar frear o avanço da doença. Até o início deste mês, de acordo com o levantamento feito pela FENEP, desses estados e o Distrito Federal autorizaram a reabertura das escolas particulares. Em outros três estados, há alguma previsão de retomada. Sete estados não têm data para a reabertura. As escolas tiveram de se adaptar, oferecendo aulas de forma emota. Muitas famílias, no entanto, pediram a redução das mensalidades, uma vez que o serviço contratado não estava sendo entregue da forma acordada. A disputa chegou ao Legislativo, onde tramitaram propostas para a redução obrigatória dos pagamentos. Embora não haja certeza do que está por vir em 2021, para que os impasses que ocorreram em 2020 não voltem a acontecer, é possível, de acordo com o PEIRA, incluir essas incertezas nos contratos, para deixar claro as medidas que podem ser tomadas. A gente terá de prever no contrato o que será feito. Os pais têm de ter consciência de que será feito e o que der para fazer. Educação infantil A educação infantil, etapa que compreende as creches e pré-escolas, foi a mais impactada pela Pandaemia, devido à dificuldade de oferecer um ensino à distância para os bebês e crianças. De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira de Educação Infantil, Asbrei, Frederico Barbosa, a estimativa é de que metade dos estudantes dessa etapa tenha deixado as escolas. Para 2021, segundo Barbosa, as escolas prepararam os ambientes físicos para garantir que sejam arejados e que haja distanciamento entre os estudantes. As escolas definiam medidas de segurança, como o uso de máscaras e higienização dos ambientes, junto às secretarias de saúde e órgãos de vigilância sanitária. A expectativa é ofertar tanto um ensino híbrido, mesclando presencial e remoto, quanto aos apenas à distância para aquelas famílias que desejarem. Já está sendo colocado nos contratos essa questão da oferta e do ensino híbrido e do ensino à distância. Vai ser a nova realidade em 2021, diz. Preços Cada escola tem autonomia para definir as mensalidades. A FENEP ressalta que os custos subiram, pois foram necessários investimentos em novas tecnologias e treinamento dos professores para implementar e manter o ensino híbrido. A escola não pode errar na sua precificação. É importante que as famílias conheçam e compreendam o quanto custa o investimento da educação particular, serviços essenciais aos estudantes, à comunidade e ao país, diz a entidade em nota. A FENEP não tem nenhuma estimativa de qual seja a média dos reajustes no país. As situações variam de escolas para escola. A escola onde o filho da administradora Débora Lopes estuda na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por exemplo, optou por manter os mesmos preços praticados em 2020. De certa forma, isso ajudou bastante, diz. Muitos pais tiveram perdas com a Panda e Mia, perda de emprego, redução do salário. Então, de certa forma, ajuda em 2021 a manter os alunos que já estavam na escola. Na educação infantil, Barbosa diz que a maior parte dos reajustes varia de 3% e 4,5%. A escola tem de enxergar se o público dela comporta um aumento de mensalidade, diz. O pai que decide manter o filho em casa e só ter o ensino à distância, ele acha que tem de pagar menos. Quando, na verdade, para a escola oferecer esses dois serviços para as famílias, o ensino híbrido e o ensino à distância, o custo para a escola é muito maior. Algumas escolas tiveram de contratar alguns professores ou aumentar a carga horária dos docentes, acrescenta. Direito do Consumidor Pela Lei nº 9.870, de 1999, as escolas podem reajustar as mensalidades com base na variação que tiveram nos custos com pessoal, aprimormentos no processo didático-pedagógico e outras despesas. Caso solicitadas, devem apresentar uma planilha de custo que justifique o aumento proporcional. Toda a espécie de aumento de despesas que a escola teve, ela poderá colocar aí e esse reajuste tem de ser proporcional e elas são fiscalizadas. A família que sentir que ela está praticando um reajuste não justificado, pode denunciar ao órgão de defesa do consumidor que tem o poder de exigir que a escola apresente planilha a contabilidade para justificar isso. Explica o Diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC Igor Brito. Segundo Brito, as famílias podem tentar negociar com as escolas de uma forma de pagamento que fique mais confortável no orçamento. É surreal ver escolas reajustando mensalidade para o ano que vem, desconsiderando a crise econômica nacional. É uma total falta de solidariedade das escolas com as famílias, especialmente as famílias que se mantiveram fiéis, pagando mensalidade ao longo do ano e não usufruindo das estruturas físicas com o mesmo nível de serviço que contratam para 2020. Outro direito das famílias, de acordo com o Brito, é ter garantida a segurança dos filhos. A escola precisa prestar esclarecimentos quanto ao protocolo de segurança sanitária adotado e também sobre as opções de ensino remoto. A escola que está ignorando totalmente, que acha que a Panda-MI acabou ou que se planeja para o retorno das aulas em fevereiro e janeiro como se tudo tivesse voltado ao normal, é uma escola que está totalmente fora dos padrões do mercado. Defende. Botafogo vacila e é derrotado pelo Bahia em Salvador. Alvinegro voltou à zona de rebaixamento. Cheio de desfalques e ainda com o preparador de golilos Flávio Penhos como técnico interino, Botafogo deu mole e foi derrotado pelo Bahia na noite deste domingo na Arena Fontenova, na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Rodriguinho não é aquele que canta Se liga que eu estou te filmando Se liga que o coração está gravando O teu nome aqui dentro de mim Não, não é ele não. É o outro Rodriguinho. Rodriguinho, em pênaltis polêmicos, já nos aquece, nos marcou, mesmo depois de o árbitro de vídeo ter alertado sobre o equívoco do juiz de campo. O resultado empurrou Alvinegro, que segue em 20 pontos, para a zona de rebaixamento na 17ª posição. O time volta a campo no dia 16 para receber o RB Bragantino, no estádio Nilton Santos. Já o Bahia, que tem um ponto a menos, aparece na 15ª colocação. A partida contra o Massa Bruta vai marcar a expréia de Dona Ramon. O técnico Ramon Lias. A equipe de general civiliano foi levemente superior aos donos da casa, durante boa parte da primeira etapa. No entanto, assim como em toda a competição até aqui, o Alvinegro chegava bem à intermediária do Bahia, mas vacilava no passo final para o gol. Bruno Nazário, em um chute colocado, criou a melhor chance do time. E graças ao árbitro de vídeo, que flagrou uma irregularidade em um dos contra-ataques do Bahia, o goleiro Saulo se safou de ter tomado um frango incrível no final do primeiro tempo. Vai, venda! A etapa complementar foi de muita correria e pouca inspiração dos dois lados. O ataque do Botafogo, inoperante em Salvador, não levou um momento de perigo sequer ao gol do Bahia. Mas, solto, os donos da casa começaram a ensaiar a pressão a partir da metade do segundo tempo. No fim, já nos acréscimos, o atacante Gilberto arriscou de fora da área e a bola explodiu na coxa. E depois, no braço do zagueiro Marcelo Benvenuto. O árbitro marcou o pênalti, manteve a sua decisão, mesmo após o VAR sugerir uma melhor avaliação do lance. Na cobrança, Rodriguinho fez o gol da vitória do Bahia no apagar as luzes. Ficha técnica As escalações Bahia Douglas Friedrich Nuno Paraíba Lucas Fonseca Anderson Martins Juninho Capixaba Gregory Elias Daniel Gilberto Rossi Rodriguinho Ficim Alisson E Albert Substituído por Marco Antônio Técnico Mano Menezes Ex-técnico da seleção, né? Botafogo Saulo Kevin Marcelo Benvenuto Canu e Vitor Luiz José Welleson Substituído por Luiz Otávio Caio Alexandre E Bruno Nazai Kelvin Substituído por Calu Calu Mateus Substituído por Calu Mateus Babi E Guilherme San Substituído por Davi Araújo E Mais tarde Substituído por Eber Bessa Técnico Flávio Tênios Local Arena Fontenove Salvador Bahia Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás Assistentes Fabrício Velaino da Silva Leone Carvalho Rocha de Goiás Cartões Amarelos Grégo Elias Matheus Babi Bruno Nazai Marcelo Benvenuto Gol de Rodriguinho de pênalti aos 53 minutos do segundo tempo Pois muito bem Faltam Outras notícias Vasco da Mole Para o Palmeiras Em casa Time da Colina Entrou na zona De rebaixamento A luz amarela Segue acesa Em São Januário A 9 é dada E 100 vencendo O Campeonato Brasileiro 7 derrotas 2 impasses O Vasco Iniciou a sua campanha No retorno Com o pé esquerdo Na tarde Desde domingo Em São Januário O time foi superado Pelo Palmeiras 1 a 0 Hoje Luiz Adriano De pênalti No segundo tempo O resultado Empurrou a equipe Para a zona De rebaixamento Na 17ª colocação Com 19 pontos Na verdade 18ª Porque o Botafogo Perdeu para o Bahia O Vasco Volta a campo Pelo Brasileirão No próximo sábado Contra o Esporte Recife Na Ilha do Retiro Já o Verdão Que chegou aos 31 pontos E está na 6ª posição Pega o Fluminense Também no sábado Em São Paulo O encontro Entre os técnicos Portugueses Ricardo Sapinto Do Vasco E Abel Ferreira Do Palmeiras Foi essencial Na etapa inicial Apesar de jogar em casa O Vasco adotou Uma postura muito recuada A estratégia Era buscar Sair rápido Da defesa Para o ataque Mas Benítez Acabou jogando Muito recuado E facilitou A vida Do Verdão Que até teve Mais posse de bola E domínio das ações Mas nada criou Logo no começo Do segundo tempo Em uma das raras vezes Que Cano Pegou na bola Ele fez Grande jogada Na área do Palmeiras Mas parou Na boa defesa De Everton O jejum do artilheiro Argentino Na série A Também já dura nove jogos A última vez Que ele marcou Foi na vitória Por 3 a 2 Sobre o Botafogo Na décima rodada Com o Verdão Mais ativo No jogo O Vasco Acabou sendo castigado Aos 25 minutos Quando o Neto Borges Fez pênalti Em Lucas Lima Na cobrança Luiz Adriano Parou Na defesa De Fernando Miguel Mas se deu bem No rebote E abriu o marcador Aos 27 Sem inspiração O Vasco Com um homem a mais O volante Felipe Melo Se machucou E o técnico Abel Ferreira Já tinha feito Todas as substituições Abusou das bolas Na área Para fazer pressão Palmeiras De nada adiantou Ficha técnica As escalações Vasco da Gama Fernando Miguel Miranda Leandro Castanho Ricardo Graça Substituído por Vinicius Léo Matos Andrei Substituído por Ribamar Leonardo Hill Substituído por Marco Júnior Benitez Substituído por Carlinhos Neto Borges E Tales Magno E Herman Cano Técnico E Caça Pinto Já o Palmeiras Everton Gabriel Menino Substituído por Marcos Rocha Luan Gustavo Gomes E Binha Felipe Melo Zé Rafael E Rafael Veiga Substituído por Lucas Lima Gabriel Verão Substituído por Gustavo Scarpa Rony Substituído por William E Luiz Adriano Substituído por Danilo Técnico Abel Ferreira O Local Estadio São Januário No Rio de Janeiro Árbitro Anderson Daronco Da FIFA Do Rio Grande do Sul Assistentes Rafael da Silva Alves Da FIFA Do Rio Grande do Sul E Michael Stanislau Do Rio Grande do Sul Cartões Amarelos Léo Matos Vinha Lucas Lima E Gustavo Gomes Gol De Luiz Adriano De Pênaltis Em 7 minutos Do segundo tempo Ídolo do Fluminense Ex-goleiro Paulo Vitor É internado Com Covil De 19 A assessoria do ex-jogador Afirmou que Paulo e a esposa Maria Augusta Reagem bem ao tratamento Campeão Brasileiro Pelo Fluminense Em 1984 Ex-goleiro Paulo Vitor Foi internado Com Chorana Viles Neste domingo De acordo Com a assessoria Do ex-jogador Paulo e a esposa Maria Augusta E são internados Mas Reagem bem ao tratamento O ex-jogador De 63 anos Somou mais de 450 jogos Com a camisa Tricolor E também conquistou O tricampeonato Caioca De 1983 1984 E 1985 Capitão da Rússia Cortado Após ter vídeo íntimo Vazado na internet Artem Artem Aparece Nas imagens Se masturbando E fica a 3 jogos De fora Artem De Silva Um dos principais jogadores Da seleção russa O atacante Artem De Silva Foi cortado Dos próximos jogos Do país Por conta De um vídeo Íntimo Vazado na internet O jogador Aparece Nas imagens Se masturbando E o vídeo Circulou Nas redes sociais No último sábado O técnico da Rússia Stanislav Cherchesov Explicou O motivo Da desconvocação A situação Aos treinadorizamos O atacante Já disputou 47 jogos Pela Seleção Nacional E marcou 26 gols Por conta Da repercussão Do vídeo O atleta Bloqueou as redes sociais O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Massacra o Flamengo E goleia o time Carioca O galo Não toma conhecimento Do rubro negro E vence o rival Por 4 a 0 No Mineirão Em jogo Com a área de decisão Mineirão O Atlético Mineiro E o Flamengo Protagonizaram Uma partida Que costuma ser chamada De jogos de seis pontos Na agir Do futebol O galo Entretanto Não tomou conhecimento Do rubro E mostrou Quem manda em casa O time de São Paulo Que não ficou Na beira do campo Por conta De suspensão Massacrou a equipe De Domenech E goleou Por 4 a 0 Os gols Fão marcados Por Sacha Duas vezes Keno E Saraccio O Atlético Mineiro Começou o primeiro tempo Com a corda toda Logo aos três minutos O galo Abriu o placar Sararino Recebeu Na direita E cruzou Na medida Para Sacha Que desviou E mandou A bola Para as redes Quando o Flamengo Tentava respirar E responder A altura O time mineiro Conseguiu ampliar O marcador Em linha Na jogada De Savarino Ele cortou Para o meio E achou Keno Na área O atacante Recebeu E chutou Sem chance Para o Hugo Souza O Neneca Depois Depois de sofrer Dois gols O Flamengo Conseguiu Equilibrar O jogo No meio De campo E começou A levar Perigo Ao Atlético Mineiro A primeira Foi aos 21 minutos Everton Ribeiro Tocou Para Thiago Maia Que pegou De primeira E a bola Passou Perto Do gol Logo Depois Em jogada Ensaiada O Rupro Negro Quase conseguiu Balançar A rede Felipe Luiz Cobrou Escanteio A bola Foi rolada Para trás Por Gerson E William Arão Chutou Everson Bem colocado Salvou O Galo No lance Seguinte Foi a vez De Nathan Everton Ribeiro Cruzou Na área Nathan Veio de trás E pulou Para cabecear A bola Passou Com muito Perigo Antes do apito Final O jovem Zagueiro Voltou A ser Surpreso No ataque E de cabeça Levou Perigo Ao gol Do Atlético Mineiro O jovem Zagueiro Inclusive Foi jogador Do Flamengo Que mais Finalizou Dois Vezes No primeiro Tempo No segundo O roteiro Foi o mesmo Atlético Mineiro Jogando No erro Do Flamengo E esperando O momento Certo Para dar O bote E foi Assim Aos 13 Minutos Do primeiro Tempo A Arana Fez Grande Jogada Pelo Oro Esquerdo E cruzou Para Sasha Que mergulhou Para cabecear A bola Passou Entre as Pernas Do goleiro Hugo E estufou A rede O rubro Neuro Totalmente Inofensivo Tentava Reagir Mas Era em vão Para piorar Felipe Luiz Com dois Musculares Foi substituído Aos 37 Quando o galo Parecia Se contentar Com o resultado Veio o quarto De equipe De São Paulo Savarino Deu Bela assistência A Saraccio Que havia Acabado De entrar No primeiro Toque O atacante Mandou a bola Para as redes Na saída De Hugo Depois disso O time mineiro Apenas administrou o placar E conseguiu Olhar O Flamengo O Flamengo Sob o comando De Domenech Já sofreu 3 ou mais Gols Em uma única partida Em 5 oportunidades Os números Defensivos Do rubro negro Não são os melhores A equipe Precisa ajustar As falhas Pois na quarta-feira O adversário Saiu a São Paulo Pelo jogo de vida Das quartas de final Da Copa do Brasil Piloto morre Após sofrer Grave acidente Em Interlagos Neste domingo Mateus Barbosa Perdeu o controle Passou reto Em uma curva E colidiu Com o muro Interlagos São Paulo A etapa de Interlagos Superbike Ficou marcada Por um grave acidente Neste domingo O piloto Mateus Barbosa Não resistiu A uma forte colisão Em um muro E morreu A informação Foi confirmada Pela assessoria Do evento Alguns minutos O piloto O piloto Passou reto Em uma das curvas Da pista E perdeu o controle A corrida Foi interrompida E sequer Teve cerimônia Do pódio Confio Comunicado Da Superbike Com imensa tristeza O Superbike Brasil Comunica o falecimento Do piloto Mateus Barbosa Na prova Da categoria SBK Pro Válida Pela quinta etapa Do campeonato 2020 Realizada Neste domingo Dia 8 de novembro No autódromo De Interlagos Em São Paulo O acidente O acidente ocorreu Na curva Da junção Um trecho Com ar de escape E sem nenhum Histórico De acidentes graves Mateus Foi atendido Pela equipe médica Mais próxima Em menos De 60 segundos Ainda assim Apesar de todos Os esforços Infelizmente Ele não resistiu A os ferimentos As causas do acidente Ainda são desconhecidas Estão sendo autoradas Pelas autoridades competentes Em respeito Ao nosso querido Mateus E sobretudo A família Todas as atividades Do dia Foram imediatamente Encerradas As demais Provas restantes Canceladas E a corrida Na qual O acidente O acidente Ocorreu imediatamente Interrompida Em bandeira vermelha Mateus Natural De Anápolis Goiás Era um piloto Altamente experiente E com Títulos Em sua carreira Entre eles De campeão Brasileiro Da Supersport Possuía todas As credenciais Necessárias Como piloto E atendia Todos os rígidos Protocolos De segurança Em vigor Dentre os mais De 350 pilotos Do campeonato Mateus Contava Entre outras Características Psicológicas Com mais rápido Índice de resposta E reflexo Atestado pelos exames Psicotécnicos Atuais Semelhantes Aos realizados Na aviação Comercial Civil Cumprindo a legislação A organização Comunicou A polícia E todas As medidas Relativas A polícia E demais Providências Estão sendo tomadas A prova Decorria Dentro de todas As condições De segurança Estabelecidas Pelas autoridades Competentes Neste momento A organização Tem como prioridade Dedicar total Atenção E suporte A família Do Matheus O Alberto Especial O Alberto Coั้ Cantora Vanusa morre aos 73 anos em São Paulo. Veterana passou cerca de dois meses internada por problemas respiratórios e retenção de líquido. A cantora Vanusa, de 73 anos, morreu na madrugada deste domingo em uma casa de repouso em Santos, no estado de São Paulo. A artista está morando no local há mais de dois anos. Recentemente, ela passou cerca de dois meses internada por conta de problemas respiratórios e retenção de líquido. O enfermeiro percebeu por volta das cinco e meia da manhã que ela estava sem batimentos cardíacos. O mês já também chamaram a UPA, que constatou insuficiência respiratória como a causa da morte, disse a família da cantora em comunicado. Ainda segunda nota, Vanusa teve um dia feliz com a visita de sua filha mais velha, Amanda, no sábado. Vanusa esteve internada entre agosto e setembro no Complexo Hospitalar dos Estivadores, Rafael Vanuti. Rafael Vanuti, filho da cantora, estava viajando e deve retornar a São Paulo para tratar dos trâmites do interno. Grande perda Vanusa Santos Lourdes nasceu em Cruzeiro, no interior de São Paulo, mas foi criada em Uberaba, em Minas Gerais. Aos 16 anos, a cantora iniciou a carreira no grupo Golden Lions. Ela estreou na televisão em 1960 na extinta TV Excélsior. Vanusa também fez parte do humorístico dos adoráveis Carvalhões, com Renato Aragão. Mais tarde, participou de algumas edições do programa Jovem Guarda da Record. Na música, Vanusa teve sucessos, como Mudanças, Manhãs de Setembro, Sonhos de um Palhaço e Paralelas. A cantora gravou 23 discos, teve mais de 3 milhões de copas vendidas e recebeu mais de 200 prêmios. Na coluna da Fábio Oliveira, Rafael Vanuti não vai a Santos e irá aguardar a chegada do corpo de Vanusa em São Paulo. Família da cantora já organiza a ida do corpo para a capital. Filho de Vanusa, Rafael Vanuti, já chegou a São Paulo para tratar dos trâmites do enterro da mãe, mas não irá a Santos, onde está o corpo desde o falecimento. A família está organizando a ida do corpo de Vanusa para a capital, onde o velório será realizado. O enterro deve acontecer na segunda-feira, dia 9, mas, por enquanto, a assessoria da artista ainda não informou data e horário. Vanusa morreu na madrugada deste domingo, dia 8, em uma casa de repouso, onde morava há mais de dois anos, em Santos, no Itália Paulista. Em comunicado em velha da imprensa, a assessoria da cantora afirma que o enfermeiro percebeu, por volta das 5h30 da tarde, que Vanusa estava sem batimentos cardíacos. Imediatamente chamaram a UPA, Unidade de Ponto de Atendimento, que constatou insuficiência respiratória como a causa da morte. A assessoria conta, ainda, que no dia anterior, Vanusa teve um dia feliz com a visita da filha mais velha, Amanda. Cantou, brincou, riu, se alimentou bem, diz o preço do comunicado da família. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Com o melhor da informação, o melhor do esporte, o melhor das notícias das celebridades e subcelebridades, dos rietes, enfim. Família de Vanusa define hora e local de velório, o sepultamento da cantora. O sepultamento da cantora será na segunda-feira, no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Seguindo os protocolos de saúde e distanciamento social, o corpo da cantora Vanusa será velado pela família e amigos próximos no funeral Arce Mumbi, na Avenida Giovanni Gronk, em 1358, nesta segunda-feira, dia 9, das 8h da manhã, às 2h da tarde. O sepultamento será às 4h da tarde, no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Vanusa faleceu de insuficiência respiratória aos 73 anos, na manhã deste domingo, dia 8, em uma casa de repouso, onde morava há mais de 2 anos, em Santos, no Itaú Paulista. Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria da cantora afirma que o enfermeiro percebeu, por volta às 5h30 da manhã, que Vanusa estava sem batimentos cardíacos. Imediatamente chamaram a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que constatou a insuficiência respiratória como a causa da morte. Ana Maria Braga participa da missa de sétimo dia de Tom Veiga. Agora pouco foi a missa de sétimo dia do Tom. Ainda é difícil de acreditar. Quanta falta você está fazendo, lamentou a apresentadora. A missa de sétimo dia de Tom Veiga, intérprete de Lua José, foi realizada virtualmente pelo Padre Antônio Maria, neste domingo, dia 8, no Instagram. O religioso convidou os internautas a participar da simônia a partir das 10h da manhã. Olharia as aves do céu, disse Jesus, parafraseando esta palavra do mestre, quer dizer, olharia a ave no céu. O louro, o voo para a eternidade que nosso querido Tom Veiga alçou, é um convite de Deus a olharmos mais para o céu, escreveu. A transmissão foi realizada direto da Casa Sagrada de Nossa Senhora do Novo Caminho e doou aproximadamente uma hora. Quase duas mil pessoas assistiram a missa pelo YouTube. Tom Veiga morreu no dia 1º de novembro, depois de mais de 20 anos de trabalho no Mais Você. Nas redes sociais, Ana Maria Braga apareceu nos bastidores a gravação de uma entrevista que concedeu para o programa fantástico da TV Globo com Renata Ceribelli, que vai ao ar ou que foi ao ar na noite de domingo dia 8. Agora pouco, agora pouco foi a missa de sétimo dia do Tom. Ainda é difícil acreditar. Quanta falta você já está fazendo, lamentou. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Marcelo Bimbi sofre princípio de infarto ao acompanhar a eleição no Vasco. Muito estresse da eleição elevou o pico de adrenalina contra o modelo. Marcelo Bimbi literalmente quase infartou ao acompanhar a eleição do Clube de Gatas Vasco da Gama. Na sede do time, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Há quem diga que a sede, na verdade, é no bairro de Vasco da Gama, na região de São Cristóvão. Bimbi precisou ser socorrido pela equipe médica do local após sofrer um princípio de infarto. Eleição no Vasco te submete a isso, escreveu Bimbi. A equipe do modelo explicou o que ocorreu. Bimbi, depois de ter tido um princípio de infarto e depois de horas esperando para ser socorrido, já está liberado pelo corpo médico, informa um comunicado publicado pela equipe. Em conversa com a coluna, Bimbi explicou o que o fez passar mal. Muito estresse da eleição do Vasco elevou o pico de adrenalina, mas foi atendido prontamente e medicado. Depois fiquei em observação e aparentemente está tudo bem, explicou. Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, é exclusivo. Às vezes eu tomo um banho de luz apagada, revela Manu Gavassi. A atriz, cantora e ex-BB conta sobre os novos desafios. Assume ser uma maluca, extremamente dedicada e que não gosta de rotina. Bom, a entrevista você vai conferir na matéria da Fábio Oliveira dizendo Às vezes eu tomo um banho de luz apagada, revela Manu Gavassi. Mas vamos começar só com um parágrafo só. Nossa entrevistada deste domingo é atriz, cantora e ex-BB Manu Gavassi topou dar essa entrevista após gravar uma sequência de vídeos reclamando que a exposição da sua vida profissional feita por esta humilde coluna de 16 leitores a fez perder dinheiro, atrapalhando sua estratégia de divulgação. Na entrevista a seguir, ela fala sobre o Big Brother, Netflix, jornalismo de celebridades e confessa que o presidente Jair Bolsonaro é capaz de irritá-la. Manu ainda conta uma curiosidade sobre sua vida pessoal. De vez em quando ela toma banho com a luz apagada. Bom, como eu falei, a entrevista você vai conferir lendo a coluna da Fábio Oliveira no site do Jornal o Dia. E não sei se o Jornal o Dia de Domingo traz a entrevista, mas enfim. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Mirala Santos desmaia e é internada às pressas. Dançaína teve alta neste sábado dia 7 no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Mirala Santos deixou os fãs preocupados após revelar que foi internada às pressas no Hospital Albert Einstein em São Paulo, depois de sofrer um desmaio, cair e bater com a cabeça. O maio dela, o Moistar Wellington Muniz, conhecido como Ceará, a acompanhou durante a breve internação. Segundo Mirala, o episódio aconteceu na cozinha de sua casa e apesar de não haver uma frequência, não é a primeira vez que ela desmaia. Sexta-feira, na hora que eu acordei, eu fui tomar café da manhã e acabei desmanhando na cozinha. Eu bati com a cabeça e estou com um galo aqui, o galo na testa, né? E acabei cortando um pedacinho da orelha, que eu tive de fazer uma microcirurgia, porque eu caí com tudo. Na realidade, eu já tenho esse problema de desmaio assim do nada, que são bem raros, mas eu tenho desde a infância. Como eu bati com a cabeça e cortei a orelha, eu vim para o hospital e eles acabaram fazendo uma bateria de exames comigo por precaução, até para fazermos um levantamento de porque eu tenho esses desmaios desde a infância. Conto Mirala, que foi para casa com um aparelho, que deverá medir suas frequências cardíacas por 24 horas. Aliás, esse aparelho, eu já tive com esse aparelho, umas duas vezes, a medição por 24 horas, né? Para medir a temperatura, não, temperatura não, minto, as batimentos cardíacos. Aí, quando apitar, aí a pessoa tem que parar, a pessoa tem que parar, por quê? Por causa da pressão, né? Aí, o aparelho mede ao mesmo tempo a pressão, né? Incha e depois desincha. É como se estivesse apertando o braço e depois desincha, desapertando um pouco mais o braço. Muito bem. Na coluna, no caderno de mulher de O Dia, Explosivo, me ligou e terminou comigo, conta Gabi Martins sobre música feita para Gui Napolitano. Sertaneja acaba de lançar clipe de covardia, em que conta drama vivido ao lado do ex após participação no BBB. Se tem uma coisa que ninguém gosta, é de ter o coração partido. Pior ainda é se apaixonar e terminar em rede nacional. Durante a última edição do BBB, a mineirinha Gabi Martins se envolveu com Guilherme Napolitano, mas recebeu um fora daqueles do modelo. Assim que saiu da casa, Gabi esperava encontrar o amado, mas foi por uma ligação que ele terminou o romance. A dor deu origem a covardia, a música da sertaneja que acaba de ganhar um clipe emocionante. A música eu fiz para o Gui. Assim como o astro no clipe mesmo, ele me ligou e terminou comigo, de cabeça quente. Tem momentos tristes, que é como eu estava me sentindo mesmo, revela cantora mineira. Voltaram? Mas apesar do término traumático, Gabi e Guilherme estão juntos. Bom, pelo menos é quase isso. E a ex-BBB explica. Nós não estamos namorando nem nada, mas a gente está se conhecendo sim. Estamos tentando nos entender fora da casa mais vigiada do Brasil e nos damos bem como amigos, mas eu estou muito focado na minha música agora também. Conta a Gabi com um jeito, duas características, apresentado no programa. O feat da vida real foi parar no clipe também, lógico. Apesar de ser o vilão da história, Gabi conta que não foi muito difícil convencer o Gui a participar da produção. Eu falei para ele que eu queria muito que ele fizesse parte, já que a música é sobre a gente, sobre a nossa história. Acho também que os nossos fãs mereciam isso, pelo que a gente viveu. É uma música que já tinha grande expectativa em cima, o que foi um momento que todo mundo acompanhou, revela cantora. Guilherme só não topou. Guilherme, aliás, não só topou o pedido de Gabi, como seguiu a risca o roteiro do clipe. Uma encenação impecável, com o jeito a beijão na chuva, assim como ficou imortalizado pelo clipe do casal, no jardim da casa do bebê. Final Feliz. A vontade de agradar aos fãs foi tanta, que Gabi ainda propôs uma espécie de você decide para esse clipe especial. Por meio de uma votação de show, a artista pediu que os fãs escolhessem se o casal do clipe deveria ficar junto ou terminar. O Final Feliz foi escolhido pela maioria, com mais de 90% dos vossos, mas a cantora acredita que os votantes não se referiam apenas ao casal de protagonistas dos clipes ou do clipe. A opção que ganhou foi para a gente ficar junto, mas eu sei que o pessoal também torce por nós dois. Tem muito fã clube do casal que fez mutião para votar no Final Feliz do clipe, explica. Mas por mais que a história dos dois esteja longe do final, Gabi fez questão de explicar como é possível um casal se entender, depois de tantas vidas divinas e de término feito covardia, o conselho é conversar, entender o que aconteceu e colocar os pingos nos is. Ele agiu de cabeça quente, mas depois foi me ver. A gente conversou e se entendeu, defende. Plano só para o futuro. Focado na carreira de cantora, Gabi aproveitou o isolamento e se debruçou sobre o seu trabalho nos últimos meses. Eu fiz mais de 40 músicas, depois que saí do Big Brother eu vou lançar um álbum com inéditas. Vão ter várias participações especiais, mas ainda não posso contar. Brincar cantora, que eu sou me gravar com Matheus e Cauã. Outro objetivo, que está no radar da Mineirinha, é seguir a carreira de atuação. Pela performance no clipe, Gabi abre uma porta para a nova carreira. Eu amo atuar e é sim uma das coisas que eu tenho vontade de fazer, apesar de estar mais focado na minha música agora. Meu objetivo no BBB é fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho e minhas músicas. E foi muito bom. Eu consegui o que eu queria com a memória. A casa de Lula em Lauro de Freitas, na Bahia, custa 5 milhões de reais? É o que mostra a foto. Lula comprou uma mansão que custa 5 milhões de reais em Lauro de Freitas, na Bahia. Foto mostra a casa e prova a tese do socialismo para você e capitalismo para mim. Mesmo fora, pelo menos como candidato do Senai político, Lula continua sendo figurinha carimbada nas notícias falsas na internet. Depois que sais políticos deram conta de que ele tem intenção de se mudar para a Bahia, uma mensagem começou a circular. Textos que eram acompanhados de uma foto de uma mansão de luxo em Lauro de Freitas, na Bahia, apontavam que essa seria a casa que o ex-presidente compraria na cidade. A mensagem ainda dizia ironias e citava a máxima. Socialismo para você e capitalismo para mim. Confia algumas das mensagens que circulam online e confia uma das fotos. São três versões. Nova casa de Lula em Lauro de Freitas, na Bahia. Socialismo para você, Otário, e capitalismo para mim. Esse é o defensor dos pobres, mas tem muitas comunidades pobres empobrecidas pela opressão do tráfico, porque humilhante de nove deus não escolheu uma delas para morar. Segunda versão. Nova casa de Lula em Lauro de Freitas, na Bahia. Socialismo para você, Otário, e capitalismo para mim. Versão 3. Nova casa de Lula em Lauro de Freitas, na Bahia. É, tem gente num barraco gritando Lula livre. Será que é verdade que foto mostra nova casa de Lula em Lauro de Freitas, na Bahia, que custa cinco milhões de reais? Aliás, só interrompendo um pouquinho, Lauro de Freitas é a terra da minha ex-namorada Maria, que foi minha segunda namorada, que fica na região metropolitana de Salvador, na Bahia. O que não faltaram foi um compartilhamento da tal mensagem. Porém, a casa em questão não tem nenhuma relação com o ex-presidente Lula, ou mesmo é a casa que ele vai comprar em Lauro de Freitas. As mensagens e o histórico já nos chamam a atenção. As mensagens em questão têm características de boatos online, como ser vaga, alarmista, conheço português e não citar fontes confiáveis. Para além disso, o boato Lula é dono de... é um clássico na internet. Já desmentimos histórias falsas, como de uma fazenda de 90 milhões de reais, de uma conta de 243 milhões de euros e de um avião de 6 milhões de reais. Só isso já dá para nos deixar desconfiados. A partir daí, bastou fazer duas coisas. A primeira foi buscar pela tal história em fontes confiáveis. Como falamos lá no começo do texto, o que há são especulações que surgiram por parte do colunista de política de que Lula se mudaria para a Bahia no fim do ano. Porém, não há nenhuma confirmação por parte do próprio ex-presidente, tampouco anúncio de que a casa já teria sido comprada. Ao procurar pela imagem, chegamos a essa publicação no site Viva Real. A mansão em questão, que tem seis quartos e valor avaliado em 4 milhões e 995 mil reais, está em um anúncio. Ao entrarmos em contato com a corretora da propriedade, tivemos a confirmação de que a informação que circula online é um boato de que a casa continua a venda. Bom dia. Não procede a informação. Essa casa continua a venda, nos respondeu. Resumindo, a história que aponta que a mansão de 5 milhões de reais, que está na foto, foi comprada por Lula, é falsa. De acordo com a própria corretora do imóvel, ela não foi vendida para o ex-presidente e continua a disposição. Semáforo em São Paulo. Tem punho encerrado em homenagem ao comunismo? O governador João Dória Júnior e o prefeito Bruno Covas resolveram mudar os semáforos na cidade de São Paulo e colocar um punho em homenagem ao comunismo. Não é de agora que notícias falsas sobre uma ameaça comunista inúmeras redes sociais. A última das histórias aponta para uma suposta homenagem de Bruno Covas, prefeito e candidato à reeleição em São Paulo, e João Dória Júnior, governador de São Paulo, ao comunismo. Vídeos gravados na Avenida Paulista denunciam que João Dória Júnior e Bruno Covas colocaram um punho encerrado para fazer uma homenagem ao comunismo. Os vídeos são acompanhados de mensagens xingando os políticos. Confio em algumas das mensagens? São cinco versões. A primeira. Por que na minha cidade, nos semáforos de pedestres, está o símbolo do comunismo? Segunda versão. Esses semáforos precisam ser retirados. Absurdo. Esses semáforos precisam ser retirados. Vai vendo. Terceira versão. Veja agora na Avenida Paulista os semáforos com a mão de ferro comunista. Versão 4. Que isso? Punho comunista no semáforo de São Paulo? Versão 5. Semáforo na Avenida Paulista com o símbolo do comunismo. Governador João Dória Júnior e o prefeito Bruno Covas tentando impor o comunismo em São Paulo. Absurdo. Agora vem cá. Será que semáforo em São Paulo tem punho encerrado em homenagem ao comunismo? A narrativa em questão chamou muita atenção na internet, principalmente entre redes anjo comunistas. E claro, gerou diversas críticas ao prefeito e ao governador de São Paulo. Só um detalhe. O símbolo cristão semáforo nada tem a ver com uma homenagem ao comunismo. Assim como em tantos outros boatos online, a mensagem tem características como ser alarmista e com erros portugueses. Além disso, a mensagem não cita nenhuma fonte confiável que comprove que o punho em questão é uma homenagem ao comunismo. Na realidade, a implantação dos punhos cerrados nos semáforos é uma homenagem ao mês da consciência negra. Se você não sabe, o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. E o punho cerrado é um dos símbolos da luta antirracista. Tanto que o punho é um dos símbolos do movimento Black Lives Matter. Esse aqui. Vale dizer que a notícia de que a prefeitura de São Paulo instalou semáforos foi dada por muitos veículos de comunicação. De acordo com o G1, foram sete semáforos instalados na cidade. O R7 destacou que a escolha se deu pelo volume de circulação e pelo valor histórico, como no caso da liberdade. Já a Jovem Pan afirmou que a ação visa conscientizar para diminuir desigualdades. Em nenhum dos três conteúdos ou qualquer outro em fontes confiáveis, já foi citado que se tratava de uma homenagem ao comunismo. É importante citar que ao pensar em espectro político, o PSDB está um tanto quanto distante do que seria o comunismo, ou uma versão atual dele, já que é difícil falar em comunismo clássico no século XXI. Resumindo, a história que aponta que semáforos em homenagem ao comunismo foram instalados em São Paulo é falsa. As imagens dos punhos cerrados nos semáforos são na realidade uma homenagem ao mês da consciência negra. A Prefeitura abre inscrições para o programa Auxílio Natalino 2020 no WhatsApp. A Prefeitura, entre aspas, abriu as inscrições para o programa Auxílio Natalino 2020. Para ganhar um auxílio de R$ 125,00, é só compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Nesta semana, o Boatos.org desmentiu uma história falsa que aponta que a Prefeitura Municipal iria dar um abono emergencial de Natal para as pessoas que entrassem no site e compartilhassem o link no WhatsApp. Não demorou muito para uma história muito parecida começar a circular por aí. De acordo com a mais nova mensagem que circula online, a Prefeitura, não sabemos qual, abriu inscrições para o programa de nome Auxílio Natalino 2020. Para concorrer a um benefício de R$ 125,00, as pessoas teriam de entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Confia o texto que circula por aí. A Prefeitura abriu inscrições para o programa Auxílio Natalino 2020. As famílias cadastradas receberão a primeira parcela de R$ 125,00, que será paga ainda este mês. O cadastramento está disponível apenas no site oficial do programa. Ao entrar no site em questão, você é incitado a colocar o CEP da sua cidade e em seguida compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Confia o texto que está no site. Na versão que vimos é o auxílio-natalino.com. Central de Cadastro. A Prefeitura Municipal, em parceria com entidades privadas, Ministério da Cidadania, Governo Federal e Estadual, está oferecendo para cidadãos de baixa renda a primeira parcela do Auxílio Natalino 2020. Para receber benefícios de R$ 125,00, basta fazer o cadastro através deste site, informando os seus dados familiares e endereço atualizado. Após a realização do cadastro, nosso setor de assistência social entrará em contato telefônico para informar a data agendada para o saque do edifício. Para iniciar o cadastro, informe o CPF de sua residência, informe o seu CPF, digite apenas números CPF, ou CEP, perdão. Informe o seu CEP, digite apenas números CEP, informe o CEP de sua residência, informe o seu CEP, digite apenas números CEP. Cadastramento disponível até 6 de novembro de 2020. Iniciar cadastro, site oficial do programa Auxílio Natalino da Prefeitura Municipal, em parceria com as entidades privadas, Ministério da Cidadania, Governo Federal e Estadual, todos juntos contra a fome. Preencha seu cadastro, informe sobre o benefício para seus familiares. Preencha o formulário de cadastro, garante o seu benefício, marque 5 contatos do WhatsApp que precisam receber o benefício. Vai vendo. Será que a Prefeitura abriu inscrições para o programa Auxílio Natalino 2020 no WhatsApp? A história se espalhou com muita força no WhatsApp e deixou muita gente esperançosa. Porém, a informação que aponta para o tal Auxílio Natalino 2020 por parte da Prefeitura é falsa. Falsa e manjada. Ao nos deparar com a mensagem em questão, vimos que se trata de mais um daqueles velhos golpes que circulam na internet. Mesmo que você siga todos os passos, no final você é direcionado a uma página pesada que faz seu telefone e o computador travar. Só por desencargo, fomos verificar se alguma prefeitura estaria dando tal benefício em troca de compartilhamento no WhatsApp. Além de não ter encontrado nada, a surpresa de zero, pessoa da equipe do Boaz.org, achamos alguns desmentidos. As prefeituras de Arujá, São Paulo, Uberaba, Minas e Araquai, São Paulo e de outras cidades negaram que tenham qualquer tipo de ação neste sentido, muito menos que peçam um compartilhamento no WhatsApp. Resumindo, a história que aponta que a prefeitura, seja lá de onde, esteja dando um auxílio natalino para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link no WhatsApp é falsa. Não passa de mais um golpe que circula na internet. Vai vendo. Uma universitária fatura 320 mil reais por ano, sussurrando para assinantes de canal. Uma estudante universitária fatura o equivalente a 320 mil reais por ano, sussurrando em vídeos para os seus seguidores. A britânica Lott Fellows, de 20 anos, tem uma legião de fãs que pagam para que fale bem baixinho em países. Os interesses na prática considerada terapêutica variam de pessoas que procuram ajuda para dormir a outras que tratam isso como um fetiche. A prática é conhecida pela sigla ASMR, sigla em inglês para a resposta sensorial autônoma do meridiano. Uma sensação agradável produzida em resposta a algum estímulo sensorial que pode vir de um sussurro ao som de uma embalagem sendo manipulada ou do barulho de água caindo. A ASMR tem crescido em popularidade nos últimos anos. Muitos adeptos afirmam que os vídeos e os áudios proporcionam uma sensação calmante de formigamento. Lott já tem 170 mil assinantes no seu canal de ASMR no YouTube. Com seus vídeos, a britânica assume alguns personagens, como médica e estilistas para as solicitações de sussurros. Lott também costuma fazer vídeos em que bate suavemente com as unhas compridas em objetos dos mais variados. Em reportagem no New York Post, a britânica contou que inicialmente, ao tomar conhecimento do que era ASMR, achou a prática bizarra e engraçada, até que se entusiasmou e a adotou como ganha-pão. A universitária diz que ela mesma recorreu a vídeos de ASMR. Fazia minha cabeça formigar e eu sempre ficava com sono, contou. Lott tenta descolar a sua imagem no fetichismo. Por causa dele, a China chegou a bloquear vídeos de ASMR, porém um estúdio de 2015 afirma que apenas 5% das pessoas associam a prática a algo sexual. E a última do jornal André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim. 4 lombrigas são colocadas em tubos de ensaios separados. Primeiro, em álcool. Segundo, em fumo. Terceiro, em uísque 12 anos. E quarto, em água mineral. No dia seguinte, o professor mostra o resultado. A primeira, lombriga em álcool. Morta. A segunda, no fumo do cigarro. Morta. A terceira, em uísque. Morta. A quarta, em água mineral, é a única viva e saudável. Então, o professor pergunta à classe. O que aprendemos com essa experiência? E Joãozinho responde. Quem toma cachaça, fuma e bebe uísque, não tem um briga. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Moinho, edição de segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira, 10 de novembro de 2020. Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Aba, pai. Nós não somos os criadores do universo. Mas, com certeza, ó. Somos filhos do grande criador. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto